Porque nós vamos começar o nosso programa fazendo uma entrevista ao vivo aqui com o professor Wesley Rodrigues, que é técnico da equipe de futsal A e B, masculino e feminino, que estiveram nos representando lá na cidade de Alto Araguaia, nos Jogos Estudantis e Escolares Regionais 2023. Professor, primeiro, boa tarde e sempre muito bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Bom, e vamos falar de como que foi, né? Na verdade, antes de a gente falar das premiações, como o senhor sentiu aí a participação da equipe de futsal A e B? A gente sabe que na categoria B tivemos aí, trouxemos para casa o quarto lugar e o terceiro lugar, né, professor? Isso, a gente foi bem representado no município de Alto Araguaia, né? Representado no nosso município. Infelizmente, não saímos com o título, né? Que era a nossa ambição, nosso objetivo. Acredito que foi mais para um vacilo próprio da gente do que o mérito das outras equipes, né? E, gente, ficamos bem colocados, né? O futsal masculino entre nove equipes ficamos em quarto. E o futsal feminino, né? Por um gol. Perdemos o título e acabamos ficando em terceiro lugar. Importante a gente destacar aqui, né, que o futsal feminino na categoria B eram apenas três equipes, né, professor? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que foi essa competição ali lá. Então, a competição com três equipes, ela é turno e retorno, joga duas vezes, né, contra cada equipe. E a gente acabou vencendo a equipe de Rondonópolis no primeiro turno e perdendo para a Itiquira. E no segundo turno foi ao contrário. A gente ganhou de Itiquira e acabou perdendo para a Rondonópolis, né? Com isso, as três equipes acabaram empatadas em seis pontos, né? E pelo saldo de gols, a Rondonópolis foi campeão e a gente acabou ficando na terceira colocação. Bom, é importante a gente destacar que o professor trouxe aqui o troféu do terceiro lugar, né? A medalha também, para você que se liga aqui na nossa programação. Pode cortar aqui para outra câmera, para o professor mostrar aí para os nossos telespectadores. Pode erguer um pouquinho mais, professor? Esse terceiro lugar aí, parabenizar, né, as equipes da categoria B que nos representou ali no município de Alto Araguaia e competições como essa serve de incentivo também, né, professor? Isso, com certeza, né? A categoria B, ela está começando agora, né, a trilhar um novo caminho. Por mais que a gente fique no terceiro lugar, a gente fizemos uma boa competição. Acredito que a gente era a melhor equipe, mas, como eu já falei, tinha outras oportunidades. Nem sempre a melhor equipe vai vencer, e sim, aqui tivemos mais competência durante a partida, né, mas a gente fez uma boa competição, né, infelizmente não viemos com o título. Não, mas isso já vale, já traz esse troféu aqui para a gente. Eu vou pedir autorização para me segurar aqui, para o senhor pegar ali o segundo lugar da categoria A, né, que esteve ali competindo. Gostaria que o senhor falasse um pouco, então, de como o senhor sentiu a participação desses meninos ali. Então, na categoria A, a gente chegou lá, pelo menos na categoria feminina, com uma equipe a ser batida, né. A gente, infelizmente, na estreia, tivemos uma difícil estreia com a da equipe de Rondonópolis, né, bem forte fisicamente, né, já nossas meninas são mais fininhas, mais magras, pequenas, né, a maioria das meninas tem 15 a 16 anos, né, e os jogos, vamos dizer, a maioria das equipes levam atletas de 17 anos. Fizemos um bom jogo, um bom jogo, perdemos de 2 a 1 com a Donópolis, num vacilo nosso no final do jogo, 20 segundos para acabar o jogo, tomamos o gol da derrota, e depois nos recuperamos na competição, né, vencemos outras duas partidas e terminamos a competição em segundo lugar. Importante a gente destacar, né, que eu quero aqui dizer que no domingo eu estive lá assistindo o jogo das meninas, e vou te contar, viu, haja fôlego, ali eu até comentei que nós estávamos aqui na cidade de Alto Garças e a gente, quando os jogos estavam sendo sediados aqui, a gente como jornalista não podia torcer um pouco, né, mas lá em Altaraguai eu deixei para o nosso amigo Janderson, e vou te contar, fiquei com medo de não ter voz na segunda-feira para apresentar, mas claro, as meninas representaram muito bem ali o nosso município, né, professor? Com certeza, eles representaram muito bem, já receberam, três atletas nossos recebeu o convite para estar participando da equipe de Rondonópolis no estadual, né, a gente só não liberou ainda porque parece que a gente pode herdar uma vaga como convidado, né, pelo desempenho que a gente teve na competição, o superintendente da CEL falou que a gente pode herdar alguma vaga como convidado ainda, estamos esperando, senão a gente talvez vamos emprestar, sim, as três atletas que foram solicitadas pela equipe de Rondonópolis. Isso é muito importante, né, porque os times se disputam, mas depois pode haver essa troca de atletas. Eu gostaria de falar com o senhor agora sobre o futsal masculino, que também ali, eu quero destacar principalmente aquele jogo que nós estávamos comentando aqui em off, que a cidade de Alto Gás se enfrentou, a cidade de Jaciara, e teve uma reviravolta onde o nosso município conseguiu a vitória. Sim, o futsal masculino, que nem eu falei, a gente chegou bem preparado, se preparando muito bem para a competição, sabia que a gente era uns a ser batido na competição. E fizemos uma fase de grupo tranquilo, vencemos a partir de 8 a 2. A segunda a gente estava vencendo a partir de 3 a 1, mas acabamos vacinando no final e tomamos um empate. Classificamos em primeiro lugar do grupo e fizemos um jogo contra Jaciara na semifinal, onde o nosso goleiro titular, o Peter, saiu lesionado, ele torceu o dedo e foi substituído pelo nosso goleiro, que estava frio no jogo e acabou comprometendo a equipe ali, falhando duas vezes. A partida acabou o primeiro tempo 3 a 0 para Jaciara e no intervalo a gente conversou com a equipe, sabia que a gente era capaz e conseguimos fazer aquela virada ali de 4 a 3, que todo mundo ficou abismado ali pela reação, o poder de reação que a nossa equipe tinha. E foi um dos melhores jogos praticamente ali dentro da competição. E a disputa final foi contra o time da casa, professor. Como que é jogar contra o time da casa? A final a gente sabia que ia ser difícil. A gente conhece a equipe do professor Pé de Bolo, bem qualificada, treinada. E a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? A gente saiu perdendo de 5 a 1 e faltando ali 12 minutos para o fim da partida. A gente pediu o tempo, a gente conversou com a equipe, sabia que dava para recuperar. E a partida ficou 5 a 4 até faltando 4 minutos para o final. Foi uma pressão muito grande nossa no final, no embosso do empate, mas infelizmente o goleiro desse estava um dia muito inspirado e acabou segurando o resultado para a equipe do Taraguá e a gente ficou com o vice-campeonato também. Opa, mas com toda certeza, né, esses segundos lugares, terceiros aqui faz com que os nossos atletas tenham esse gosto, essa garra para disputar ainda mais competições. Eu quero pedir para a Soiano subir essa imagem aí na tela toda para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando acompanhar toda a garotada do futsal, essa daqui, né, professor? Isso, essa toda a garotada do futsal. Bom, você que está se ligando aqui na nossa programação, nós sabemos que os treinos ainda agora seguem para cada vez mais estar ativos nas competições, né, professor? Sim, com certeza, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Chalito pelo convite, né, de oferecer a vaga para a gente da Associação Cova Esporte Clube, né, para a gente representar nosso município em Alto Araguaia, tanto futsal feminino quanto masculino. E a gente trabalhou o ano inteiro, focado nas competições, e a gente recebeu o convite com muita alegria e acredito que a gente representou muito bem a nossa cidade. Bom, e eu quero aproveitar a oportunidade, né, para dizer para você que se liga aqui na nossa programação da TV Rio Garças que eu fico muito feliz em ver essa garotada, por isso que eu digo que a gente torce, a gente grita, porque o esporte, ele tira os nossos jovens aí da rua, aqui do nosso município, e a gente aproveita, professor, mais uma vez para parabenizar, a gente sabe que o senhor tem o projeto Coab, Associação Coab Esporte Clube, aqui no nosso município. O que precisar aqui do Grupo Mato Grossense de Comunicação, estaremos à disposição e parabéns. Leve o abraço da nossa equipe para todos os atletas aí que participaram ali no município de Alto Araguaia. Eu agradeço pelo espaço concedido aqui para a gente, da Associação, e agradecer também toda a cobertura que você faz com a gente, né, todas as competições que a gente vai, e fazer um convite também para as crianças, né, que quiserem fazer parte da Associação, né, procurar a diretoria ou o nosso Instagram, né, nossa rede social, e as portas estão abertas para todas as crianças que quiserem fazer parte do nosso projeto. Sem dúvida alguma, eu vou devolver esse troféu aqui para o senhor, porque senão eu vou levar para casa e a meninada é bastante, não vai bater lá em casa e vai querer esse troféu de volta. Obrigado, viu, professor. Obrigado, professor.